Eu não vou pro inferno Eu não iria tão longe Por você Mas vai ser impossível Não lembra Eu vou estar em tudo Que você vê Nos seus livros Nos seus discos Vou entrar na sua roupa E onde você Vê nos esperar Eu vou estar Eu não vou pro céu também Eu não sou tão bom assim E mesmo quando encontrar alguém Você ainda vai ver A mim Nos seus livros Nos seus discos Vou entrar na sua roupa E onde você Vê nos esperar Embaixo da rua Nos carros passando No verde da grama Na chuva chegando Eu vou voltar Nos seus livros Nos seus discos Vou entrar na sua roupa E onde você Vê nos esperar Eu vou pro céu Eu vou pro céu Eu vou pro céu Eu vou pro céu Obrigado.